O caminhão da coleta de lixo de Sertãozinho tombou na avenida Manuel Pavan. O acidente aconteceu próximo a uma lombada e as causas são investigadas. O motorista teve ferimentos leves e foi medicado na UPA. Em nota, a assessoria da prefeitura disse que o serviço de coleta de lixo não ficou prejudicado, pois a empresa responsável dispõe de outros veículos para substituição.